Estádio Augusto Bauer, palco do jogo desta noite entre Brusque e Havaí. E já estamos aqui, no local do jogo. Um dos jogos mais importantes para os dois times. E que estão com problemas muito mais fora de campo do que em campo. Os jogadores estão buscando seu espaço. O Havaí está próximo do G4, está com 33 pontos. O Brusque, caçula da competição, a campanha não é ruim, está com 26 pontos ganhos. Os problemas estão fora das quatro linhas e afetando aqui dentro. Mas estamos no local da partida desta noite. E esperamos um grande jogo pela rivalidade regional, pela questão de disputa de título. 2x0 para o Brusque, 92 e 2020 da Recopa Catarinense. Enfim, no quesito estatística, o Havaí tem mais vitórias. No quesito títulos, está 2x0 para o Brusque. Vamos ter aqui um bom jogo pela Série B do Brasileiro.